Olha aí, seu cachorro quente, dessa vez você é embelecei e botar na vida. Onde é que o senhor tava hoje de manhã, hein? Mas boa tarde pra você também, Divina. Por que você não veio trabalhar hoje cedo, Néstor? Ah, porque eu acordei tarde, perdi a hora. Perdei a hora por quê? Eu tava na farra? Ah, Divina, vamos parar com esse interrogatório, vai. Poxa, isso, eu tive insônia. E por sua culpa, passei a noite inteira acordado pensando no seu casamento com Severino. Ah, essa é muito boa. Eu traio meu marido com você e você perde o seu sono pensando no meu casamento. Tá certo, acredito. Não, vem cá, e se o Severino não quiser te pagar a pensão? Como é que eu vou te sustentar, Divina? Não, você me enche a paciência pra pedir a separação e agora tá o quê? Preocupado? Arrependido? Tá o quê? Eu, Divina, não sabia que o seu casamento com Severino era em separação de bens. Você vai sair desse casamento com a mão na frente ou tá atrás, caramba. Ah, então é isso. Você tá preocupado com o que você vai levar do meu casamento, é isso, Divina? Não, ô, meu amor, não, não fica pensando nessas coisas de mim, não, o que é isso? Poxa, eu sou um cara que tem o pé no chão. Eu fico pensando, como é que eu vou te dar conforto? Ô, Divina, eu moro num quartinho vagabundo de uma pensão vagabunda. Eu não quero essa vida pra você, nem pros seus filhos. Ernesto, o Severino vai ter que pagar a pensão pra mim e pras crianças. O resto a gente ajeita, Ernesto. Eu vivendo um cachorro quente com você, a gente abre outra carrocinha, não tem problema. Ô, minha rainha, isso não é vida pra você. Ernesto, eu te amo. Eu quero viver contigo e com meus filhos. Depois do ano novo eu peço a separação, Ernesto. Por que até lá tanta coisa pode acontecer, né, Divina? Por quê? Ah, sei lá, você se arrepender, perder a coragem de pedir a separação pro Severino. Não, isso não vai acontecer, Ernesto. Eu vou me separar. A gente vai ficar junto. Será? É vida porra, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Prometo. Aqueline? Filha, eu... Você quer conversar? O seu pai... Você não fala do meu pai. Não fala! Só ia falar que o teu pai tá lá embaixo, preocupado com você. Filha, a gente vai ter que conversar, minha filha. Não era pra você ter visto aquilo que você viu. Eu não quero conversar sobre isso nunca. Nunca! Jack, Divina, tá tudo bem aí? Posso entrar, meus amores? Entra, pai. Entra sim, tá aberta. Tá melhor, filha? Tô. Eu posso saber o que as duas estavam conversando ou é segredinho de mulher, hum? Não, é... Eu fui comprar absorvente. Foi. Eu fiquei com vergonha de contar, pai. Ah, sim. Bem, Divina, eu vou lá pro salão ajudar o Daniel. Vocês fiquem à vontade, hein? Fiquem à vontade. Continuem conversando, tá? Fiquem à vontade. Obrigada, minha filha. Obrigada por não contar pro Severino. Eu não quero que meu pai sofra. Só isso.